O que eu quero falar pra você, Judá? O que é um gargalo? Um gargalo, ele basicamente é aquele processo, aquela etapa na tua empresa que determina os BO de todos os outros setores. Judá, como assim? Se liga só. Você tem na tua empresa uma máquina lá no teu setor de pré-impressão, no teu setor de arte final, e essa máquina, ela demora muito pra abrir os programas e pra exportar, pra ripar os arquivos pras máquinas. Essa máquina específica, ela é um gargalo. Por quê? Porque se ela demora mais que o normal, mais que o normal é exatamente porque você não conseguiu comprar ou realmente não deu prioridade ainda pra isso. Mas eu vou te explicar ainda hoje o que você pode fazer pra poder identificar se é uma prioridade ou não. Então o que vai acontecer? Ele vai determinar a tua capacidade produtiva de todo o restante. Quando o teu vendedor, ele receber um e-mail no começo do dia, com uma ordem de serviço aprovada, com um prazo que talvez não foi tão bem negociado, e ele deixa de abrir essa OS de um dia pro outro, você perdeu oito horas úteis de produção. Aí quando chega a história, se você parar pra pensar, os teus atrasos, eles são provenientes de gargalos, de setores e de etapas anteriores que estão atrasando. Então, por exemplo, você tem lá um job que precisa entregar em cinco dias úteis. Cara, o teu comercial foi lá, era pra ter aberto a ordem de serviço no final do dia, ele abriu no dia seguinte depois do almoço, ou seja, tu perdeu meio período. Aí quando chegou na parte de arte final, de criação lá, o pessoal tava batendo cabeça e fez o quê? Acabou demorando mais meio período. Só pra cair na produção, mas tu tinha cinco dias úteis de produção, ou talvez quatro de produção e um meio período ali pra cada setor. Cara, vai determinando, vai encavalando tudo o atraso que você tem. Quando chega lá na instalação, automaticamente a bomba só tá estourando lá, mas vem dos setores anteriores. Então, o gargalo é aquele setor, aquela etapa do teu processo como um todo que determina a capacidade, a velocidade, os prazos de todos os subsequentes.